Estou aqui com a Cybex Eternis e eu vou ensinar a vocês como instala essa cadeirinha, onde está o Isofix, que muita gente também não encontra esse Isofix, acha que o Isofix não vem, preste atenção. O Isofix dessa cadeirinha, gente, ele fica aqui embaixo. Aqui embaixo, você tem que abrir e puxar o Isofix, olha só. Aqui eu puxei de um lado e eu vou puxar o do outro lado. Você tem que levantar aqui e puxar, tá? Aqui eu puxei os dois Isofix. E aí eu vou instalar essa cadeirinha aqui atrás também dela. Você tem que abrir. Isso aqui você vai usar para instalar também essa cadeirinha no carro. Eu já coloquei a cadeirinha aqui dentro do carro e eu vou mostrar para vocês qual é o primeiro ponto da instalação. Você pega este cinto aqui, ele tem um ajuste, é muito fácil. Você aperta aqui nesse botão cinza e você ajusta da forma que você quiser para poder você encaixar no Isofix lá de trás. Aí eu venho aqui, coloco pela cabeça, por baixo aqui, tá, gente? Para ficar mais seguro, eu gosto de prender, eu gosto de fazer isso aqui. Eu vou atracar esse gancho, tá, gente? Está vendo esse gancho aqui? Nesse Isofix aqui. Esse Isofix. Atraquei o gancho, é muito fácil. Eu ajusto o cinto para a cadeira ficar ainda mais segura. Esse aqui é o Isofix e onde você vai encaixar, engatar isso aqui no carro? Aqui dentro, aqui, ó, dentro do banco do carro, tem um gancho que é o Isofix também, tá? E você vai simplesmente conectar no gancho. Está super seguro, tá? E esse gancho aqui, esse Isofix, tem o sistema ampulete. É só você puxar, quer tirar? É só você puxar essa cordinha vermelha e pronto, já saiu. Tá? Nada mais do que isso. Conectou de novo, de um lado. Super seguro, tá vendo? Agora eu vou conectar do outro lado. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Você vai ter o mesmo gancho do Isofix para você colocar aqui dentro do banco. Gente, é um ganchinho. Deixa eu abrir para vocês verem. Eu não sei se vai dar para ver. Eu acho que não dá para ver. Não dá. Mas é um ganchinho que vocês vão achar, ó, seguro, tá? Aí eu venho e aperto mais um pouco para ficar mais seguro ainda. Vou apertar dos dois lados. Pronto. Está completamente instalada e segura muito fácil. Essa cadeirinha aqui, ela tem o sensor safe, tá? E aí eu vou mostrar para vocês onde vocês vão instalar o sensor safe no carro. Aqui você conecta o sensor safe, que é esse aparelho aqui que você encaixa aqui, ó. Ele já está encaixado, tá? Eu já deixei encaixado. Sempre é do lado esquerdo do motorista. Sempre, sempre vai ficar aqui embaixo. Sempre do lado esquerdo. Todos os carros possuem esse sistema aqui, tá, gente? Você vai conectar aqui esse aparelho que vai te dar toda a ligação do sensor safe com o carro. A última informação, uma informação super importante, é o airbag de impacto, gente. Eu vou acionar o airbag de impacto do lado da porta que eu vou colocar a cadeirinha. Não tem necessidade, não tem necessidade de você acionar o do outro lado. Apenas o que vai ficar do lado da porta. Aqui no enxoval dos sonhos, no módulo review, vocês vão encontrar um vídeo completo sobre essa cadeirinha. E eu te vejo no próximo vídeo.